Então mano, antes de começar esse vídeo aqui eu tenho alguns breves avisos pra dar e eu recomendo que você escute porque são deveras importantes E o primeiro deles é o seguinte mano, muita gente vem me criticando há um tempo atrás já que o meu conteúdo ali não é sério o suficiente Que meu canal não é um canal de comentário sério que eu deveria ser, sabe, mais, mais, mais assim, jeitoso, mais responsável e sei lá o que E é o seguinte mano, é, o meu canal não é sério, brevemente respondendo essas críticas Eu faço vídeos sobre tópicos extremamente redundantes e eu não sou aquele cara que quer se pregar como cara que tem uma grande opinião Ou que tem um senso crítico muito apurado porque, pra ser honesto, eu não tenho, beleza, eu não tenho Mas é esse um dos principais problemas da comunidade de comentário Muita gente pensa que por você ter um canal de comentário você precisa ser sempre esse cara extremamente sério, esse cara extremamente, sabe, pontual em suas críticas, nas suas opiniões Sinceramente não é o meu caso cara, eu faço vídeos de tópicos extremamente redundantes e sei lá mano, é porque eu gosto sinceramente, acho divertido e conto histórias da minha vida que ninguém dá a mínima Mas enfim, o ponto é que se eu quiser fazer um vídeo de 35 minutos falando como eu acho que Garfield e Jesus Cristo são a mesma pessoa Eu vou fazer cara, não importa se o tópico é sério ou não, então respondendo a pergunta não, o meu canal não é um canal sério no fim do dia Outra crítica que eu venho recebendo é sobre minhas thumbs e meus clickbaits e é, sim, eu realmente faço thumbnails apelativas e uso clickbait Mas eu nunca me esquivei desse tipo de crítica, eu sempre falo de mim mesmo que eu faço esse tipo de coisa e muitos youtubers também fazem E eu geralmente faço piadas comigo mesmo fazendo isso, então é, eu uso esse tipo de coisa e foi mal mano, foi mal Desculpa se você se sente ofendido por eu usar essas thumbnails e falar sobre tópicos apelativos até, mas é mano, é, eu não tenho muito o que falar sobre essa crítica Vocês estão certos, vocês estão certos, mas enfim mano, enfim, dado esses recados, vamos direto pro assunto do vídeo de hoje E hoje o assunto do vídeo vai tá top mano, vai tá, vai tá incrível cara Então mano, hoje eu tô aqui pra falar de uma garota extremamente famosa aí no mundo da internet que já causou diversas polêmicas e tretas por aí Hoje eu tô aqui pra falar da incrível Trisha Peiras E você provavelmente já deve ter ouvido falar dela do vídeo do Golarte E eu sei que o Golarte já fez um vídeo sobre ela, você não precisa chegar aqui e falar Wolf, Wolf, você copia o Golarte mano Eu sei mano, eu sei que o Golarte já falou sobre ela e ele basicamente abrangeu todos os tópicos que tinha pra abranger Mas eu vou tentar focar em algumas coisas que o Golarte não focou tanto assim e enfim mano, enfim Mas basicamente a Trisha Peiras ela é dona de um canal que tem mais de 4 milhões de inscritos E outro canal que tem mais de 1 milhão de inscritos e atualmente ela tá fazendo um conteúdo de mukbang Sabe né, aquele conteúdo onde as pessoas ficam comendo e tal E pra ser extremamente honesto eu não sei porque que esse tipo de conteúdo tem público, tá ligado É literalmente alguém comendo comida na câmera, nada mais E é o seguinte mano, eu sei que o meu conteúdo é um lixo, eu sei que o meu conteúdo é um pedaço de lixo e ninguém deveria assistir Mas sabe, um conteúdo onde você só come na frente de uma câmera tá em um total nível novo mano É, 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 é tão perca de tempo, tá ligado, eu sei lá mano E daí você me pergunta, beleza Wolf, como essa youtuber chegou a mais de 4 milhões de inscritos, quase 5 milhões Que conteúdo incrível ela faz, que conteúdo extremamente bem elaborado, bem roteirizado, bem editado ela faz Ah, eu vou ler uns títulos aqui dos vídeos mais famosos da Trisha e daí você tira suas próprias conclusões, beleza? O vídeo mais popular dela que conta com mais de 160 milhões de views é esse aqui Ah, a nossa vida de sexo, ah, é Sexo com garotas gordas Sexo com minha mãe Como lamber a sua própria vagina Cara, vocês tem todo o direito de reclamar dos meus clickbaits Vocês tem todo o direito de chegar e falar Não, Wolf, você faz thumbnail apelativa, você usa garotinhas de hentai na sua thumbnail Mas o conteúdo da Trisha, velho, ela tá em um total nível novo, mano E são os vídeos mais populares que tem Pra você ver como o pessoal não se importa, tá ligado? Desde que você tenha, sei lá, uns feitos na sua thumbnail É 160 milhões de views, fácil, mano, fácil Então, mano, uma das tretas mais populares da Trisha foi envolvendo um cara chamado Nico Caro Avocado Eu já fiz um vídeo sobre ele, se você quiser ver depois, sinta-se à vontade Mas, basicamente, ele é também um youtuber de Mukbang E o que acontece entre esses dois é que o Nick, ele era extremamente fã da Trisha Ele fez um cover de uma música lá que ela fez, ele ganhou um concurso E, basicamente, a Trisha combinou de se encontrar com ele O cara era fã dela, ele gostava do conteúdo dela, gostava dela e queria se encontrar com ela E ela simplesmente aceitou e tals E daí foi o cara, pagou a passagem, viajou de avião E o que acontece é que, basicamente, ela nunca apareceu pra encontrar ele Então o cara foi até a Cidade da Louca pra fazer uma collab com ela Pra encontrar a pessoa que ela gostava e ela simplesmente, pfff, tá ligado? Cagou pro cara, mano, cagou baldes pro cara Eu acho que essa situação é o equivalente a você ir ver a sua webnamorada Depois de, sei lá, alguns meses de conversa E você ficar no aeroporto esperando ela não aparecer Essas referências de webnamoro Você tem que parar, mano Você tem um problema mental E uma das principais tretas que rolou com ela um tempinho atrás Foi quando ela se autodiagnosticou com um problema chamado transtorno de dupla personalidade E, basicamente, esse é um problema mental bem sério Muitas pessoas sofrem com esse tipo de transtorno Muitas pessoas têm que lidar com isso Só que a Trisha, mano, a Trisha, ela não tem esse problema Ela simplesmente não tem esse problema, tá ligado? Ela foi e fez um vídeo inteiro falando de como ela tinha esse problema E como ela vive uma vida inteira de Ah, meu Deus, eu tenho transtorno de dupla personalidade, blá 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 Mas, no fim, era tudo pra angariar algumas views, angariar alguns inscritos Chamar atenção, mano, porque ela gosta de atenção, cara Mas, basicamente, o que acontece é que uma garota que realmente sofre desse transtorno Sofre desse problema Fez um vídeo, basicamente, rebatendo ela em todos os aspectos possíveis Só que a Trisha, ela não gostou muito dessa atitude, mano Ela não gostou que uma pessoa que realmente sofre desse transtorno Uma pessoa que realmente tem problemas mentais Foi lá e rebateu ela E o que a Trisha fez da coisa que acho que normal pra ela Foi chamar essa pessoa de louca, tá ligado? Então é muito legal da Trisha, mano Zoar uma pessoa que realmente sofre de transtornos mentais E chamá-la de louca, mano, é Não só desrespeitou uma comunidade inteira de pessoas que sofrem desse problema Mas também chamou uma delas de... de louca, mano E como a Trisha, ela tava recebendo bastante hate Devido a toda essa situação de ela zoar pessoas com problemas mentais Ela se fingir que tem problema só pra angariar views e inscritos Em uma tentativa desesperada de tentar provar que ela tinha realmente problemas mentais Em uma tentativa desesperada de fazer as pessoas acreditarem nela Ela literalmente falou que pegou um desses momentos onde ela teve um transtorno de dupla personalidade E ela filmou em câmera Então eu vou deixar o clipe aí pra vocês verem como ela realmente sofre desse transtorno, cara É, exatamente, mano Derrubar um copo e comer um pacote de Doritos, mano Mas é, então ela é esse tipo de pessoa Ela é o tipo de pessoa que não tem receio nenhum em fazer vídeos falando que é louca Que se autodiagnosticou com alguma doença que ela sinceramente não tem E ela não tem problema algum em chamar pessoas que realmente sofrem de transtornos mentais De pessoas loucas Então... então eu acho que eu não preciso falar muito mais coisas aqui sobre ela Ela é uma total surtada Ela é uma pessoa horrível Do fundo do meu coração eu acho que ela é uma pessoa horrível Tipo, uma das piores pessoas da internet no momento, talvez Mas é, eu acho que ela é uma pessoa horrível Porque, sei lá, ficar zoando doença mental E fazer showzinho pra pensar que você realmente tem alguma coisa É algo extremamente nojento de se fazer E é, basicamente, essa é a conclusão do vídeo de hoje, mano Ela é mais uma pessoa insana da internet Que faz de tudo pra atenção Expõe seu corpo Expõe tudo que tem pra expor Ela expõe, tá ligado? Tipo, tem até um vídeo onde ela finge que esfrega gozo na cara Então... então... só de você ver esse tipo de coisa Você vê o quão desesperada ela é pra atenção O quão sedenta ela é por pessoas olhando pra ela E ter o máximo de atenção possível Enfim, mano, enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa um comentário aí pra mim saber o que você achou de toda essa situação Compartilha o vídeo também pro máximo de pessoas que você conseguir Muito obrigado por me assistir até aqui Então, espero vocês no próximo vídeo Eu fui Até mais E tchau, tchau, mano Tchau, tchau, tchau Obrigado.